E nos próximos capítulos de Um Refúgio para o Amor, Luciana fará um chá de bebê para seu filho. Violeta ajuda a amiga e Cláudio, seu pai, está presente, junto com Lourenço, Fabián, Estela e família. A campainha toca e Luciana vai atender. É Jona com Melissa e Aldo. Jona entrega para Luciana uma cesta de coisas de bebê. Patrício chega em seguida com Matilde, dando um oi para todos. Luciana fica toda feliz em vê-los. Patrício pergunta se ele chegou a tempo e Luciana responde que sim. Ela dá um beijo em Patrício e também em Matilde. Violeta ajuda Luciana a entregar as lembranças do chá de bebê e Lourenço e Jana não tiram os olhos um do outro. No mesmo dia e na mesma hora, Clara também faz seu chá de bebê, que na verdade está mais para chá das cobras. Pois só vai Roselena e Brígida, pois até as amigas de Clara não aguentaram a sua chatice e acabaram indo embora da festa. Enquanto isso, na festa de Luciana, ela agradece a Patrício por estar ali e Patrício diz que não poderia perder a festa de seu sobrinho. Eles conversam sobre bebê, quando de repente batem na porta. Violeta é quem atende. É Rodrigo com um buquê de flores. Violeta pede que ele entre. Todos da festa olham. Rodrigo vai em direção a Luciana e diz que ele só veio trazer uma flor para a mãe de seu filho. Luciana pega o buquê e os seus olhos ficam cheios de lágrimas. Luciana agradece. Fabião oferece a Rodrigo um refresco e outras coisas para que ele possa comer. Rodrigo agradece, mas diz que ele precisa ir. Luciana se distancia e todos começam a falar com Rodrigo. Cláudio chama Rodrigo para falar da viagem deles e diz que se preocupa muito em deixar Luciana sozinha nesses dias. Patrício ouve a conversa e diz que eles podem ir, pois ele ficará com Luciana e cuidará dela. Tchau. 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 Tchau.